Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui trazendo mais uma dica aqui para compartilhar com vocês. Vou compartilhar com vocês como eu faço para cortar um tijolo desse 19x29 ao meio. Porque para eu fazer a amarração aqui, o meu pequeno 19x19 acabou. Então para eu fazer a amarração, vou ter que cortar ele ao meio. Vou passar aí, né, para vocês aí, como eu faço para cortar esse tijolo ao meio. Então faço aí na obra de vocês aí, né, vocês que não tem um pequeno também, né. É só pegar o grande aí, 29x29, põe um pedaço de vergalão lá embaixo, ó, coloquei um pedaço de vergalão de um quarto embaixo. E em cima também aqui tem que colocar um pedaço também de vergalão da mesma espessura. Como não tem, estou usando uma telhadeira, né. E dá uma batida assim, ó, ele corta no meio, ó, certinho, não tem problema nenhum. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, pessoal. Deixe aquele like de vocês, é para ajudar o canal Jorge Soares. E aquele que não for inscrito no canal Jorge Soares, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo, tá bom, pessoal? Vai ajudar aí o canal, vai ajudar muita gente aí, essa dica aí. Então aqui, ó, o pedaço ali já é para fazer a amarração, dá certinho, ó. Então é isso aí, pessoal. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL